Música Amigos do programa Direito Cidadania, estamos de volta recebendo o Rodrigo Barbosa Salles, ele que é juiz titular da segunda vara civil de Guarujá. O doutor Rodrigo no outro bloco estava explicando a mudança do fórum de Guarujá e eu deixei em suspense a questão da execução. Houve mudanças na questão da execução, hoje nós temos penhora online, temos alguns mecanismos para tentar facilitar e agilizar a execução. Mas eu queria que o doutor explicasse, o telespectador, o estudante de direito, as modalidades de execução que ainda são permitidas na vara civil. A grande modificação que nós tivemos a partir da lei 11.232, 2005, foi a extinção da execução como fase autônoma de um processo depois de uma sentença. Ou seja, nós temos uma sentença condenando alguém a fazer um pagamento. Na sistemática anterior, nós precisaríamos inovar, ter um novo processo de execução para que essa pessoa fosse novamente citada, para que ela pudesse oferecer novamente sua defesa e aí sim a gente ir atrás de bens. E hoje não existe mais isso. Nós temos uma sentença transitada em julgado e temos o cumprimento dela de forma imediata. Intimamos o dever de fazer o pagamento sob pena, já de penhorar os bens livres que ele tenha para que ele faça o pagamento. Ele pode só impugnar ou tentar discordar de juros ou de alguma... Exatamente. Um demonstrativo de débito que não condiz realmente com a realidade. É isso, né? E a diferença é que essa defesa que existe hoje no cumprimento de sentença, ela não para o processo. Antes, quando nós tínhamos os embargos do devedor, aí toda hora o processo parava só para analisar os embargos, para ter uma nova sentença, para o tribunal analisar de novo aquela decisão. E hoje não. Hoje só como exceção à regra que o juiz suspende o processo. Ele determina o prosseguimento até chegar à fase prestes a satisfazer o crédito. A gente falava que era mais fácil protelar, né? Fazer os recursos, que a lei permitia, e aí o que acontecia? O devedor fazia os recursos, os recursos, e a coisa ia fluindo naturalmente. Sim, e tem uma questão também financeira, que como a gente está numa economia que está estabilizada, com inflação de um dígito, a gente não tem mais a possibilidade da pessoa postergar a dívida, ficar lá com o dinheiro aplicado e pagar juros legais que são muito inferiores, eram muito inferiores aos juros de mercado. Hoje não. Hoje a pessoa aplica o dinheiro e tem juros inferiores aos juros legais. Então não compensa mais ficar com a dívida lá protelando, postergando, e o dinheiro aplicado ou o dinheiro investido em alguma coisa. É melhor pagar, fazer o pagamento, que uma poupança hoje dá muito menos que 1%, renda fixa menos que 1%. Então, hoje o devedor não tem mais a saída de ficar protelando ao extremo, por conta de uma aplicação financeira que dá muito mais rentabilidade. E hoje tem a questão da penhora online, né, excelência? A penhora online veio para simplificar o processo. Para fazer penhora em dinheiro era a coisa mais difícil do mundo, né, muito difícil a gente saber onde a pessoa tinha dinheiro. Se não fosse no banco, o banco teria que mandar um ofício, o ofício chega ao banco, o banco informa quanto tem, aí a gente manda lá para o ofício, para o banco, aí tenta pegar o dinheiro. Isso era um sistema que não dava em nada, que a pessoa era avisada que existia um ofício lá solicitando dados, ou que realmente estavam atrás dos bens, ela retirava o dinheiro. E agora não, com o bloqueio online, o próprio juiz tem o poder de determinar o bloqueio de eventuais valores que estejam na conta. Não que isso seja uma quebra de sigilo bancário. Eu não chego a ver a movimentação das pessoas, se ela gasta X, se ela gasta Y, isso o juiz não tem poder. A princípio, só para determinar realmente o bloqueio judicial. Evidentemente, se é um caso de quebra de sigilo bancário, que é uma outra situação, aí sim o juiz tem poder de determinar todo o detalhamento da vida financeira da pessoa. Mas o que ele faz hoje é determinar o bloqueio de ativos financeiros para satisfazer o crédito. E isso é exclusivo do juiz, ele tem uma senha própria dentro da sua sala. Exatamente. Porque as pessoas, às vezes, não entendem o seguinte, Excelência, e acontece muito até com os advogados. Você faz a penhora online na questão de uma conta corrente, mas você tem que requerer de uma outra forma, às vezes, para você penhorar a questão de informar, a questão se tem aplicações, poupança, quer dizer, um outro código, você tem que fazer um outro pedido, não é isso, Excelência? Não, não, no bloqueio online a gente consegue fazer o bloqueio de todos os ativos financeiros. Se tiver aplicado em conta investimento, em conta corrente, conta poupança, tudo que for ativo financeiro estiver à disposição da pessoa, do devedor, vai ser bloqueado. Aí o ônus da prova, ou seja, a alegação de que aquilo lá não pode ser penhorado, cabe ao devedor. Então ele vai falar que a conta é salário, ele vai falar que a conta é poupança, tem o limite de 40 salários mínimos, ele vai trazer as justificativas dele para não tentar fazer com que esse dinheiro satisfaça o crédito. O que acontece às vezes também é que as pessoas ficam insistindo e não tem valores também, o juiz não vai ficar eternamente fazendo bloqueio sem ter valores também. Aí fica a critério do juiz, o juiz tenta uma, tenta duas, tenta três vezes, vê que a pessoa não tem saldo num prazo de seis meses, aí fica muito difícil ficar renovando esses bloqueios, aí tem que tentar a solução para outros bens para satisfazer esse crédito. É aí que o juiz fala na questão da quebra, quando se pede o demonstrativo de imposto de renda, que fica em pasta própria. Exatamente, sigiloso. Sempre sigiloso, né? Essa questão da execução, Excelência, o senhor falou, no primeiro bloco nós mencionamos a questão da conciliação. A gente verifica no ajuste de trabalho, semanas da conciliação, o senhor acha que esse seria um caminho da Justiça, do Tribunal de Justiça, de tentar fazer conciliação nas execuções, porque elas cresceram muito no longo dos anos. Antigamente o que tinha mais era despejo, né? Hoje é mais execução. O setor de conciliação, ele funciona realmente como uma alternativa, uma solução alternativa para a questão do litígio. Nós ainda temos a cultura do litígio, da briga. E o setor de conciliação serve justamente para tentar alterar essa cultura, para pacificar o processo sem o litígio. É muito mais fácil dar uma solução imposta, uma sentença e impor a vontade do Estado a uma parte, do que tentar conciliar as partes. Mas a partir do momento que você consegue fazer esse trabalho, aí a sua decisão, que é a decisão que homologa aquele acordo, tem uma força muito maior, que vai fazer com que aquilo realmente seja cumprido. Esse é o grande segredo da conciliação, que nós estamos aplicando no Guarujá, através do setor de conciliação. Perfeito. E uma coisa também, o Guarujá tem uma peculiaridade, né, Excelência? Ainda não existe uma vara da fazenda pública, então os juízes da vara civil estão julgando os processos de execução. Isso. A unificação foi feita, o próximo passo é tentar elevar a classificação da nossa entrância, a concória intermediária, para a entrância final, e daí depois vira a vara da fazenda, que seria o anseio também da comunidade. É, quando eu entrevistei o doutor Faim, lá da fazenda pública, lá de São Vicente e tudo, o que a gente percebe, até há uma disposição também da prefeitura, né, porque a prefeitura é um dos principais clientes do judiciário, né, a prefeitura, o Estado, a União. Nessa questão que, às vezes, informatizar, agilizar uma consulta de um débito fiscal, às vezes impede de ter mais uma ação judicial, né? Exatamente. O critério de rigor da administração pública em relação ao seu cadastro de devedores, em relação à recuperação de ativos de maneira administrativa, é muito eficaz em relação à questão do ajuizamento das ações. Nós temos lá 130 mil ações de execução fiscal, só a execução fiscal, e grande parte delas vem da prefeitura local. Então, se tiver um controle muito rígido em relação a isso, se diminui as contendas e se recebe mais rápido o dinheiro. É, o que o doutor Rodrigo, se me permite fazer uma colocação, seria isso, para o telespectador entender, que agora já tem uma diferenciação, né, quer dizer, tem muitos imóveis, que as pessoas moram em São Paulo, moram no interior, quer dizer, ter esse cadastro atualizado, vem sempre, o endereço para receber o cardê de IPTU é o mesmo do domicílio do devedor, né? Exatamente. A gente chega a um problema em relação à citação, por exemplo, em relação à localização de bens, a não ser que seja IPTU que recaia sobre o próprio imóvel, mas tem essa dificuldade em relação a isso, sim. Até porque no Guarujá, né, chega na temporada, triplica, né, o número de... Isso, nós chegamos a triplicar o número da população do Guarujá. Tem aquela população flutuante, né, chegando a quase um milhão de pessoas na temporada. Perfeito. Bom, doutor Rodrigo, no próximo bloco, eu gostaria de abordar a sua opinião na questão dos fóruns digitais. Podemos falar sobre isso? Pois não. Podemos falar sobre isso? Vamos falar. Vamos fazer um pequeno... E tem uma pergunta aqui do nosso telespectador, né, nós tínhamos um quadro no programa, chamava O Povo Pergunta, né? Certo. E nós estamos tentando aí reativar esse quadro, mas por falta de tempo não é possível. Mas a gente lê todos os e-mails, viu? Então hoje, de um telespectador, eu vou fazer a pergunta do doutor Rodrigo. Não saia daí, voltamos já. Diga Zé.